Olá, tudo bem? Queria convidar você para vir conhecer esse empreendimento aqui. Condomínio Grande Reserva Paulista, localizado aqui na Raimundo Pireiro de Magalhães, próximo do Tietê Plaza Shopping, próximo da Estação Piquiri, um bairro totalmente planejado para você, com ciclovia, fiação subterrânea, base da polícia militar aqui bem próximo, tem creche, onde você encontra apartamentos com dois dormitórios, vaga de garagem, livre, determinada, além de tudo isso, tem uma ciclovia, praça com 19 metros quadrados, tem ainda lojas comerciais para você e sua família aqui não precisar se deslocar para muito longe, você que tem fácil acesso às principais rodovias, como a Bandeirante, Anhanguera, Rodoanel, Castelo Branco, também a Maginal Tietê, Maginal Pinheiros, tudo isso aqui você encontra, ainda com as condições especiais de pagamento do programa Minha Casa Minha Vida, onde você ganha o subsídio do governo de até R$ 29 mil, e ainda a construtora facilita para você em até 60 vezes a entrada. Já pensou? Só não compra quem não quer. Já pensou? Obrigado.